E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou... quem eu sou? Eu sou... quem eu sou? Bom, eu sou o Mago dos Mistérios e bem-vindo ao canal Mago dos Mistérios. Gente, o assunto hoje é um assunto muito bom, muito importante. Logo você não saber. Cara, eu tô ficando velho, tá me dando uns brancos? Ah, o meu contato está aqui embaixo, tá? No título ou na descrição do vídeo. Mas, como tem gente que não presta atenção, eu vou dizer o meu número. O contato do Mago dos Mistérios é mais 55-519-8126-2208. Eu tenho um Instagram, um TikTok, com o mesmo nome, Mago dos Mistérios. Por que eu sempre uso o nome Mago dos Mistérios? Porque esse nome é registrado e ninguém pode usar. Só eu. Gente, eu tô dando curso de tarot. Muito interessante o curso de tarot. Tu pode ter uma renda extra ou uma renda fixa. Saiba mais me chamando no WhatsApp. O curso é pelo Telegram. E são duas horas, são duas aulas por semana, bem intensiva. As inscrições são limitadas para poder dar uma boa atenção aos alunos e tirar todas as suas dúvidas e largar eles aptos a poder dar suas consultas e ganhar um troquinho. Um troquinho bom. Então, gente, vamos lá. E aquela pessoa, depois que tu termina o relacionamento, fica te perturbando, te infernizando, te trazendo problemas. Ou no teu próprio trabalho, teu chefe fica pegando no teu pé, te incomodando, perturbando a tua vida. Ex-namorados, ex-namoradas, ex-marido, ex-esposa, chefe, vizinho que incomoda a tua pessoa. Ou até mesmo ameaças, mais pesadas. Que possa estar sofrendo em sua vida. Tem um mosquito me grudando aqui. A iluminação não está muito boa. Tudo isso acontece muito. Uma pessoa obcecada, obsessiva. Que tu te faz de tudo para se livrar daquela pessoa. E tu não consegue. Ou tu está sendo o alvo de muita intriga, muita fofoca. De muita inveja. Existe um ritual. Muito específico para isso. Um ritual de escurecimento. Esse ritual vai fazer com que as pessoas não te enxergam mais. Negativamente. Não vão mais te incomodar. Não vão mais te perseguir. Não vão mais fazer fofoca a teu respeito. O ritual de escurecimento, ele é feito na alta magia. Não vou dar muito spoiler. Como é que se procede, sei tu, ó. Tem vários tipos. Mas o mais simples ao mais... Do mais leve ao mais pesado. Depende do teu caso. Porque cada caso é um caso. Fiz o ritual de escurecimento para o Pedro. Com um galho e uma galinha. Deu certinho. Aí o João ou a Maria querem fazer um ritual de escurecimento. O que vai definir é o oráculo. Se eles quiserem fazer o mesmo do Pedro sem consultar o oráculo. Não significa que vai ter o mesmo resultado que o Pedro tem. Porque o peso do Pedro do ritual do Pedro era um casal de artes. Para trazer o sucesso dentro do objetivo dele. Por questões de necessidade da espiritualidade dele. Agora, o do João da Maria não significa que o ritual que foi feito para o Pedro vai trazer o sucesso que eles buscam. Porque as histórias são diferentes. O peso é diferente. De repente tem que fazer um ritual mais pesado ou talvez até mais leve. Então, um significa o ritual de escurecimento para um vai trazer o mesmo resultado que trouxe para ele para outra pessoa. Tem muitos rituais por aí. Tem também com Exu. Anjos negros. Anjos das sombras. é de acordo com a necessidade de cada um. Mas é um ritual maravilhoso para quem tem os problemas que eu acabei de dizer no início do vídeo. Então, gente pensem bem na vida de vocês se vocês estão precisando se escurecer para essas pessoas que estão tentando te prejudicar de uma certa forma. bom, esses rituais de escurecimento eles servem para várias outras coisas também. Um brigadiano policial que quer ter uma proteção maior nas ruas também pode fazer. que aí o bandido não vai nem te enxergar quando estiver tiroteando com ele. Entre aspas, né? Uma força de expressão. Então, gente, esse ritual, por exemplo, torna uma questão ali judicial. Também pode fazer. está entendendo? Qualquer um pode. Para qualquer finalidade. Eu dei alguns exemplos do teu ritual de escurecimento. Olha quem está aqui atrás. Sabe quem é esse aqui? É o Dengoso. Ele é muito Dengoso. Então, eu botei o nome de Dengoso. Eu dei uma pausa aqui. Eu tenho um ritual grande hoje para fazer. Eu dei uma pausa. Esperando chegar um pessoal aqui que vai me ajudar. Porque uma andorinha não faz verão, gente. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. teria até arrogância e prepotência. Se alguém um dia chegar, eu conquistei tudo sozinho. É mentira. Então, um forte abraço aqui do Mago dos Mistérios. E muito obrigado por sua audiência. Beijo, gente. tchau, 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 tchau